E aí galera, sul sul, como é que vocês estão embora? Que aí, maravilhosa, me convidou pra trazer pra vocês uma novidade incrível, que é um novo pacote chamado Chef em Casa, pra gente se tornar assim a chefe mais top. Então assim, agora vai ter máquina de fazer pizza, de fazer waffle, de fazer um monte de coisas, então eu tô extremamente animada pra mudar toda a minha cozinha, porque tem também toda a parte de eletrodomésticos, toda a parte de móveis, e tem roupinhas, então bora que te bora, vamos começar. E aí já vamos fazer o seguinte, galerinha, vamos dar um zoomzinho aqui, ó. Ah, esse aqui é o meu quarto maravilhoso, pra quem viu aí o outro vídeo das últimas atualizações aí da EA e do The Sims 4. Caraca, esse quarto ficou maravilhoso, mas vamos, olha ali, ela tá até de boia com a roupa da piscina. Mas enfim, vamos lá então colocar a roupinha agora pra ela se tornar uma cozinheira com estilo, entendeu? Ai, que linda! Ela é muito maravilhosa, budoga! Então tá, seguinte turma, vamos procurar então, a gente não vai mais usar o filtro da piscina, nem do kit do quarto de luxo, tá? Agora a gente vai usar sobre o novo pacote que é Chef em Casa, então bora que te bora. Vamos botar aqui o filtro, pra gente já ver o que tem de novo. Caraca, essa aqui é cozinheira moda antiga, meu Deus, olha que loucura! Essa já é um estilo assim, ah, eu faço a comida da nona! Aqui já é cozinheira, mas eu também sei arrumar um pouco o carro, assim, ser um pouquinho mecânica também. Eu vou mostrando também as cores pra vocês, ah, essa aqui eu acho bem fofa. Tá, vamos lá, vamos ver as cores. Essa aqui não é a minha favorita, essa aqui eu acho, tipo, divertido, que é aquela roupa meio vovó, assim. Tipo, a vovó que cozinha bem pra caramba, sabe? Tá, essa aqui não é a minha favorita. Aí tem essa aqui, que... Aquele azul ali, ele é tipo meio... Ah, mas aqui começa a ficar bem cozinha também, com algumas cores, ó. Ah, é fofinho. Eu gosto. Esse aqui tá uma loucura. Tá, vamos ver esse aqui. Ah, esses aqui estão muito fofinhos. Esse tá a minha cara! Meu Deus! Esse tá a minha cara! Galera, quando eu vou pra cozinha, assim fica o meu estado. Eu sujo a cozinha do teto ao chão, de tanta lambança. A comida fica boa, mas a minha roupa fica lastimável. Puts, eu tô muito tentada a botar essa melecada. Mas calma, pelo seguinte, ela vai ficar depois de cozinhar, assim. Então vamos escolher uma outra limpinha pra agora. Ah, e essa tá muito fofa. Ah, deixa eu ver a diferença entre essa e essa. Ah, é bem pouca diferença. Eu gostei muito, muito dessa. Por enquanto seria essa, mas vamos ver. Tem muitas opções ainda. Vou dar um okzinho aqui, mas a gente vai vendo. Essa é a roupa inteira, né? Vamos ver aqui. Eu vou filtrando todos os... Porque a gente vai olhando agora juntos o que tem de novo. Então, deixa eu ir filtrando. Ah, aqui também, ó. Aqui é moletom. Tipo assim, eu não sou super cozinheira. Eu, tipo, cheguei do trabalho, cheguei da escola. Tô com um moletomzinho, um canguruzinho e vou cozinhar. Ah, é fofinho, é bem legal. Mas eu quero uma vibe um pouco mais profissional. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui é a camisetinha, né? É bem casual também, ó. Com um blueberry, cenoura. Ah, é fofinha. Uh! Essa aqui é a nossa chefe. Como é uma personagem nova que eu fiz a buldoga, ela não sabe fritar um ovo. Os pontos dela de culinária tão horríveis. Mas ela tem uma dama, porque ela cozinha com estilo. Caraca, esse aqui é um dos meus favoritos. Linda, 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 linda. Meu Deus. Vai botar fogo na cozinha. Mas vai tá bonita, vai tá estilosa. Essa aqui tá muito fofa. E aqui também é legal, que é estilo também mais casual. Do tipo, tô com uma roupinha normal e botei um avental. Ó, dúvida. Ai, gente, eu acho que eu vou nessa aqui. Azar, vou nessa aqui. Tá muito legal. Ah, já vou dar um okzinho. Amei. Vamos ver se calça tem alguma coisa. Pera aí. Ficaria legal já com essa aqui, né? Mas vamos ver do pacote, né? Vamos ver aqui no pacote. Eu sempre gosto de colocar esses filtros. Porque aí não mistura, né? Aí tem... Ah, tem as cores, né? Ah, moleque! Uh, que lindosa! Eu vou mostrar pra vocês aqui se tem mais coisas. Mas pra mim, ó, já estaria extremamente satisfeita. Vamos ver aqui... Opa, acessórios, então. Acessórios, que aí a minha roupa já tá perfeita, sim. Vamos ver aqui. Uh, ela tem luvas! Eu gosto! Não, a preta é mais legal, não? Ah, é rosinha! Porque ela tem tudo combinando! Top! Deixa eu ver agora o seguinte... Ah, luva, esse aqui tá legal. Vamos ver... Calçados. Vamos ver o que tem desse pacote. Vamos ver se tem alguma coisa nova, né? Como é um pacote, tem muita quantidade de coisa. Isso é muito legal. Ah, aqui, ó. Tipo um crocs. Ai, que bonita! Ai, meu Deus! Imagina se caiu um molho de tomate aí em cima. Linda, maravilhosa, maravilhosa. É que eu fico tentada a ficar mostrando tudo, mas eu não quero que fique demorado, que eu sei que vocês estão loucos pra ver as novidades. Eu acho que tá legal. Eu tô achando ela muito estilosa. Bora pra casa. E bora modificar toda a cozinha. Primeiro eu vou mostrar pra vocês como é que tá a minha cozinha. Ela tá legal. É uma cozinha bonita. Mas... Ai, olha só que... Meu Deus, ela tá combinando com um quarto. Eu quase não gosto de rosa, né? Ups! Ups, me entreguei! Tá. Aí é o seguinte, eu vou dar um pause aqui. Até era bom que eu acho que ela ficasse fora de casa. Eu vou só despausar, galera. Pelo seguinte, eu vou pedir pra ela vir. Vou acelerar um pouquinho pra ela sair. Ai, ela tá com fome. Tá. Espera, querida. Vai chegar a tua hora de comer, mas tu vai comer coisa melhor. Aqui tá a minha cozinha. Deixa eu explicar pra vocês. Aqui tá a máquina de lavar a louça. Aqui tá o fogão. Eu sempre coloco coifa, coloco... Ah, eu nunca esqueço. Eu já ia dizer assim, eu nunca esqueço de colocar o alarme. Mas aí vai que, né? Pelo seguinte, quantas vezes eu já botei fogo na casa no The Sims? Milhares. Então, assim, vamos ter cuidado. Aí aqui, essa aqui, acho que é a máquina de chá, se não me engano. Máquina de café. O micro-ondas, né? E aí, por enquanto, tá assim. Então, galera, agora eu vou começar as modificações. E eu vou acelerar o tempo. E aí vocês vão acompanhando tudo que eu vou trocando, assim, de cores de parede, de piso, de móveis, de eletrodomésticos. E aí depois eu mostro pra vocês com calma. Então, bora que te bora. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto